No capítulo anterior, sua filha está morrendo, acho que se continuará assim, é possível que ela não passe dessa noite. Daqui a pouco, a filha da Esmeralda, minha sobrinha, está muito mal. A maldade não tem limite. Eu quero que essa menina morra e todos eles. E a notícia não é nada boa. Estudamos o caso na Junta Médica e todos nós, médicos, constatamos uma tragédia. A gata. E em seguida, Abismo de Paixão. Deu preguiça de tirar o batom na hora de dormir? Se tem mancha, o poder do X de Tixan e P resolve. Tixan e P, poderoso contra as manchas, cuidadoso com as roupas. E olha lá, a Paula comendo pizza, quatro queijos. Não é incomplica, ela é intolerante à lactose. Manda bem, tomou perlate 15 minutos antes. Ativa o modo de ação. Testado e comprovado. Intolerância à lactose. Com perlate. Vai bem. Anote o resultado do segundo sorteio da Teresena Semanal Premiada de Natal. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 84, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 95 e 96. 11 pessoas fizeram 20 pontos neste segundo sorteio da Teresena Semanal Premiada. E ganharam mais de 33 mil reais. Parabéns! E no domingo tem o terceiro sorteio da Teresena Semanal Premiada de Natal. Caranta já a sua! O que faz Ferreiro Rocher ser tão especial? É o brilho do momento que celebramos juntos. Ferreiro Rocher. Momentos que valem ouro. Como é que tá o clima aí? Sensação térmica abraçando o sol. Mas calma, por quê? O verão tá chegando! Tem como piorar. Perna longa, ela é fresca. Ele é fresco. Ele chupa o sangue de canudinho, sabe? Pra matar o calor e refrescar sua mente, a solução é tomar uma dose de bom humor dessa galera. Uma coisa linda, seu cara! Nesta quinta, 11 e 15 da noite, a praça é nossa! Qual sabonete antibacteriano você compra? Qualquer um. Sempre Protex. E por quê? Porque Protex reinventou um óleo de linhaça em sua fórmula, aumentando as defesas naturais da sua pele. Qual então? Protex. Naturalmente. Protex. Para a boa saúde da sua pele. Chegou a hora do Viva Sorte mudar a sua vida. Nessa semana no Viva Sorte, são 15 megaprêmios por R$ 4,99. É claro que é mais um recorde do Viva Sorte pra você. 10 carros e 5 caminhonetes. Confere comigo. Uma Cegonha com 5 HB20. E mais uma Cegonha com 5 Renault Kwid. E mais 5 caminhonetes. Oroque, Estrada, Montana, Fiat Toro e a Rampage. Compre já o seu, porque domingo eu quero levar um desses megaprêmios pra você. Se o sol está em todos os lugares, ele também é um... Pós-churrasco! Né, mãe? Caladril. Repoz tudo o que você curte ao sol. O único com hidratante hidra 3D. Caladril. Viva o sol em todo lugar. O meu dia tem beleza com as escovas secadoras Mondial. O meu tem praticidade com a incrível Airfryer Mondial. Você também deve ter o Mondial em casa. Pode procurar. Mondial. A escolha inteligente. E do coração. Chegou a Enterogermina adulto. A má alimentação e o estresse do dia a dia podem desequilibrar a flora intestinal. Enterogermina adulto restaura a flora intestinal com equilíbrio prolongado. Pronto para uso? É só abrir e tomar. Enterogermina... Cansada de produtos que não clareiam seu sorriso? Experimente o Luminous White Glow. Com 3% de peróxido de hidrogênio que remove mais de 10 anos de manchas. Surpreenda-se com um sorriso mais branco. Novo Colgate Luminous White Glow. Com o meu Orocar, eu escolho. E esse mês foi dinheiro de volta na conta. Mês que vem, mudo pra pontos. Pra trocar por mais produtos. Tipo essa belezura aqui, ó. Orocar, escolha, mude, use. Olá, amiguinho. No capítulo anterior. Ai, eu tenho muito medo de abelha. Papai, papai. No meio de tanta aflição. O que? Tem que levá-lo pra um hospital. Pra um hospital? É, ele não tá respirando. A garganta é chovante. Vamos. Um símbolo de esperança. O que é isso? A medalhinha do Matheus. Hoje, 15 para 7. Eu soube que você trouxe um menino que foi picado por abelha. É, o meu amiguinho Matheus. Últimos capítulos de... Meu filho. Um refúgio para o amor. Pra onde a gente olha, a gente vê mudança, transformação, obras e melhorias. A rede de saúde se fortalece com a ESF Alto da Boa Vista e a nova Policlínica Central. Tem ainda a unidade de saúde Estação dos Ventos, que logo estará pronta pra atender a população. E também a central do SAMU, 24 horas por dia e 100% local, a única do estado. Já dá pra perceber, é só a gente olhar. Tem muita coisa acontecendo, pra Santa Maria melhorar. Prefeitura de Santa Maria, a cidade cuidando das pessoas. Pantene, colágeno, hidrata e resgata. Restaura profundamente até mesmo o cabelo mais danificado. Tem prêmio milionário na Telecena. Já aproveita que você já vai na loteria. Paga suas contas e compra a Telecena de Natal. São mais de 6 milhões de reais em prêmios. Ah, e pode pagar com Pix Saque ou Pix Troco. Bora comprar! SBT Vídeos é de graça sem cadastro e pra toda a família. Só vem! Ela se maquiou. Só pra esconder o machucado que ele deixou. Quando passa do ponto, é violência física. Ela e ele fazem o mesmo trabalho. Mas ela ganha 22% a menos. Quando passa do ponto, é discriminação. Ela foi eleita deputada. Mas é ameaçada nas redes sociais. Quando passa do ponto, é violência política. Tem dúvida se algo passou do ponto? Ligue 180. Informe-se. Denuncie. O governo que respeita todas as mulheres combate toda forma de misoginia. Não importa o que Olga faça. Parece que ela não é bem-vinda. Eu espero que não se esqueça que você não é a dona daquela casa. Porém, quanto? Mas eu ainda vou ser. E se as propriedades estão em jogo? Há uma denúncia contra o seu pai e vão nos tirar a casa. O jeito é pedir ajuda pra família. Vocês não podem ficar aqui em casa. Hoje, 6h15 da tarde. Terceiro capítulo de Minha Fortuna é Te Amar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.